Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo o nosso último vídeo desse ciclo Acabaram ficando 7 vídeos falando sobre esse programa de simulação que a gente fez Depois a gente vai criar um folder dele com as informações tudo separado Para quem depois quiser estar montando eu tendo como referência Vamos verificar que o diagrama pneumático é rápido No caso aqui são 3 cilindros utilizados São esses 3 aí E o que a gente tem que ficar atento? O acionamento pneumático obviamente e a condição elétrica que está ali por trás dele Então vamos verificar aí rapidinho A lógica para os 3 é a mesma No caso esses cilindros começam na posição recuado Para eles começarem na posição recuado Observe que a posição da válvula direcional é essa aqui Então a pressão pneumática está chegando aqui nesse ponto E ela está indo justamente para a câmara dianteira do cilindro Nesse caso aí deixando o meio de recuado E para que ele possa alterar ele teria que mudar a condição lógica da válvula E esse acionamento ocorre por meio da solenoide Então são essas solenoides que são ativadas ali no programa CLP de acordo com a lógica Para que o cilindro avance ou recuue Então nesse caso aqui Esses cilindros são comandados por essa válvula aqui Que é uma válvula 5-2 vias Dupla pilotada por solenoide Ou pilotada por solenoide Duplo solenoide Então essa daí é o uso dessa válvula direcional Então nesse caso aí Esses cilindros são cilindros de duplação Está aqui cilindro de duplação Tem válvula controladora de fluxo aqui Tanto na tubulação de entrada Ou na tubulação referente à câmara dianteira Como na câmara traseira Quando você dá um duplo clique no elemento Você vai ver aqui que tem as possibilidades de configuração Desse pequeno sistema pneumático Então aqui tem algumas observações Tem a codificação referente aos sensores O nome lá do cilindro Aqui é referente à válvula controladora O quanto é que ele vai estar ali de proporção aberta Aqui tem a relação No que diz respeito aos tipos de válvula Aqui se o cilindro vai estar iniciando avançado ou recuado Não tem tanta possibilidade Mas ajuda principalmente nessa parte de simulação CLP Realmente aí você quer algo mais aprofundado Nessa parte de simulação pneumática, hidráulica Os mais comuns para uso O Automation Studio e o Fluid Sim Mas o CAD SIM por ser um programa de código aberto Ele ajuda muito Ajuda muito aí com essas possibilidades Bom, então é isso para cada um dos elementos Lembrando também aqui um detalhe Que são os sensores O posicionamento dos sensores aqui em cima Que no caso aí são os dois sensores magnéticos Então aqui Alimentado pneumaticamente Tem a entrada de ar na válvula direcional Da válvula direcional vai seguir para os reguladores de fluxo E dos reguladores de fluxo para o cilindro pneumático Alimentação elétrica Alimentação elétrica nas solenoides e nos sensores Não podemos esquecer os sensores aí enquanto elementos Então cada cilindro ali enquanto ação Ele possui essas variáveis Então se a gente for verificar aqui Elemento de entrada e saída Aqui os sensores são elementos de entrada Então aqui tem dois elementos de entrada E dois elementos de saída Que são aqui as solenoides Bom, é isso Como eu falei é bem simples aí Vamos finalizar aí com a simulação Vamos finalizar aí com a simulação Só para relembrar aqui o ciclo Do projeto Então vamos apertar aqui o start Lembrando que a gente fez a adição Desses dois botões aqui Vamos apertar aqui Mas pode também fazer a ação direta Aqui no elemento do CLP Então com a acionar o start Cilindro 1 avança Cilindro 2 avança Quando o cilindro 2 avançar O cilindro 3 O motor e a lâmpada Vão ficar ativados E depois de 10 segundos Por causa do contador Os três recuam ao mesmo tempo O motor desativa E a lâmpada também desativa Então terminou o tempo Eles retornam E ainda tem o botão reset Que pode ser utilizado em qualquer momento Para encerrar o ciclo Bom, uma coisa que dá para perceber bem É que os 10 segundos aqui do cá de cima São 10 segundos bem contados Bom, resetou O resetou não, né? Recuou e desligou os elementos Vou só apertar o start de novo Para testar ali o reset Apertou o reset O ciclo ele automaticamente encerra E fechou Tá bom? Então depois a gente monta um folder Poste lá no Facebook Para quem quiser baixar Valeu Valeu E aí E aí Obrigado.